Domingos de Oliveira Domingos de Oliveira Domingos de Oliveira ao ponto de... estive com os meus pais, a trabalhar com o meu pai até aos 18 anos, e um dia disse-lhe, eu vou-me embora, eu vou para Lisboa, eu vou, vou cantar. Mas quando chegar a Lisboa é a restauração, o primeiro trabalho. Ora bem, eu venho para Lisboa e eu não sabia o que era uma máquina de tirar um café. Mas venho e penso, penso que é o único curso que tenho, é o curso de indício hotelero. Venho, venho trabalhar pela choteleira, com muita vontade de aprender e de crescer e de... Passado um ano já estava numa das casas onde eu cresci muito como pessoa, como ser humano. Eu, e digo isto com um certo orgulho, ao fim de um ano eu estava a servir o Presidente da República da altura. E um ano atrás eu não sabia o que era a máquina de tirar um café. Mas sempre com o fado na minha querida. Eu acho que passei 58 anos a sonhar que havia de cantar. Houve uma fase, houve uma fase em que eu já não era o ser profissional, Jorge. Era a realização do sonho. O que só faz o ano passado? Eu só fiz o ano passado porque dois amigos me lançaram esse... Esse reto e eu... Com um grande extraordinário que se chama a outra face. Sim. E que eu disse... Onde também mostra a sua parte poética. Pois, porque o disco é composto de sete textos do segundo livro que eu escrevo à minha mãe. Eu dedico à minha mãe. E sete canções do sonho. Uma canção italiana que foi traduzida para português, que é a guitarra do toca baixo. Sim. Que foi um dos grandes... Estava dentro do meu grande sonho. Mas eu nunca pensei que fosse possível meter esta canção que eu amava, Paixão, no disco que gravei com canções de Coimbra. E é um disco de vida porque o disco começa nasci e acaba com o fado da despedida. Pois, isso foi uma das grandes surpresas da minha vida. Vou dizê-lo agora. Foi a maior surpresa da minha vida. Foi quando cheguei ao pé de... Por um lado, fazer um disco acompanhado ao piano. Coisa que nunca... Exatamente. Todo este disco é acompanhado ao piano. Nunca me tinha passado... Um beijinho para a professora Leonor Cadete. Um abraço ao produtor. Que sou eu. E quando me ponho em contacto com a professora Leonor Cadete, estava tudo... Eu não disse nada. Eu não fiz nada. Estavam sete textos e sete canções. E eu achei aquilo. Mas a minha grande surpresa foi... Eu cantar acompanhado ao piano. Coisa que eu nunca, nunca me tinha passado pela cabeça. A guitarra e o viola, sim. E realmente quando... Passados 58 anos da minha vida, pedia a um amigo que me levasse a uma professora que ensinava canto. E que me dissesse o que é que eu cantava. Se eu tinha voz. Se não tinha voz. Porque eu achava que fazia da minha voz aquilo que eu queria. E me aprecia. E brinco, às vezes, com a minha voz. A voz, enfim. E realmente... A professora diz-me... Como é que é possível esperar-se 58 anos com uma voz que o domingo está. E a escultura. Mas nesses 58 anos há a escultura e a pintura. Sim. Como é que a escultura nasce? Eu acabo por conhecer o Eladio Clínico e o Oscar Alves. Eu sou grande? Sim, sim. E eu trabalhava numa grande empresa nacional. Eu trabalhava o dia, estudava e ia trabalhar. Depois fomos trabalhar para o restaurante. Porque os três criamos um restaurante. E porque é que eu acho que eu ia chegar... Eu comecei a pensar... Eu vou ser artista por sempre por dinheiro. Foi... Abrimos um restaurante. E... Não sei se tu sabes que eu fiz muito cinema no Amador. Muito cinema no Amador. E quando me convidam para fazer cinema, eu achei que realmente... Domingos, o teu sonho vai-se realizar. Tu vais ser artista. Aquilo que o teu pai queria para ti... Acabou. Porque tu vais fazer, precisamente, aquilo que sempre sonhaste. Pronto. Criámos o restaurante e eu conheço o Oscar Alves. A quem eu chamo o meu mestre. Exatamente. Pronto. Nas horas mortas do restaurante, que eram muito poucas, Eu ia para uma garagem onde ele estava a trabalhar a escultura. E de repente, ao olhar para o espelho, eu fiz a minha cara. Em barro. Ele perguntou-lhe. Porque ele foi muito duro para mim. Se eu sou escultor, eu devo muito a ele. Muito. Ele fez-me chorar, ele fez-me ir, ele fez-me zancar. Mas... Os grandes mestres. Foi, foi assim que eu, hoje, me assumo como escultor. Porque eu tive muitos problemas em dizer, mas afinal, o que é que eu faço artesanato? Eu faço umas marcadas, o que é que eu faço? Mas a partir de 1995, a partir da altura em que eu comecei a trabalhar só com materiais novos, Eu deixei-me... De pensar que... Mas tu és escultor, és escultor, mas és escultor e acabou. Mas o fato continua sempre. Continua lá sempre o bichinho? Nunca. Nunca. Ia, ia, ia para o bairro alto. Porque, assim, eu gosto de Fábio. Eu gosto de Fábio de Lisboa. Mas sempre a minha paixão era o fato de Coimbra. Porque, segundo a professora, a primeira professora que eu falei, o meu tom de voz adaptava-se mais ao fato de Coimbra, porque ela me disse uma coisa que eu desconhecia, eu até aí não sabia o que ia cantar. Eu já conheci as cabras andassem as notas e sabia lá o que é que andava a fazer. Não sabia os tons, não sabia nada e ela disse, não. Tu és quase tenor, tu és um tenor. Tu vais com a voz aonde tu queres. Se tiveres alguém que... Desculpem, agora foi um outro filhinho só. Mas, o sonho está prestes a realizar-se. O filho já nasceu. Já nasceu, já nasceu. Eu ainda só via a roupagem. Mas a escultura tem sido a minha vida. A escultura tive, tive... E eu deixo visto para os jovens que dizem que a vida é difícil e andam sempre à rasca e não sei o quê. Se, se pensassem, se pensassem o que foi a minha juventude, o que foi a minha luta... E a da sua geração também. A da minha geração, para chegarmos a qualquer lado... Porque, porque... Hoje está tudo muito mais facilitado. Não, não é fácil. Não é fácil. E eu lutei e hoje posso dizer brevemente que tudo o que sonhei eu conquistei. Eu conquistei a história. E a pintura? O desenho... O primeiro sujunte. O primeiro sujunte. Pois é que... Sim, porque... Oh Jorge, desculpa. Eu não gosto muito que se fale em pintura, mas tem de se falar, como disse um crítico em relação... Tu não podes dizer que não pintas... E desculpem esta... Se depois quiserem cortar, cortem-me, faz mal. Porque tu também borras a tela e os papéis. Portanto, és pintor e também pintas. Mas eu gosto de desenhar. E o desenho tem uma coisa que a escultura não dá. A escultura dá-me luta, dá-me... é ali onde, às vezes, descarrega as minhas... Vida. Porque a arte é vida. Ou descarrega a minha vida, o meu passado. A arte é vida. Porque eu sou daquelas pessoas que... Eu não quero esquecer o passado. Quem não tem passado não pode ter futuro. E, portanto, a escultura dá-me mais luta. O desenho... Parece quase que... Eu sou muito espiritual. E isso sente-se nas pessoas? E o desenho... O desenho nasce... E eu, às vezes, fico parvo porque me nascem coisas que eu não tinha nem ideia. Porque começo a fazer riscos. E eu disse sempre que não sei desenhar. E não sei... Digo a mesma coisa que disse ao crítico. Eu não sei desenhar. Eu faço aquilo com meia a cabeça. Só que, às vezes, aparecem coisas que as pessoas começaram a gostar. Ao ponto de dizer... Diz-me... E essa espontaneidade na arte é a espiritualidade a vir ao de cima no desenho. Ao contrário da escultura. Porque na escultura é matéria, é vida. Vida do dia-a-dia, vida do cotidiano, sofrimentos, alegrias. No desenho entra a parte espiritual uma coisa mais delicada. É algo mais delicado. Mais sensível. Mais sensível. É uma coisa muito mais... Para já a calma. E enquanto eu faço os riscos, eu penso sem estar, às vezes, a olhar para a mão. Os riscos. Eu depois componho... E isto é engraçado porque eu não posso fazer na escultura, eu posso fazer no desenho. Porque quando estou numa... Dá a sensação de que eu estou numa meditação. Eu... Muito rapidamente. Eu, com 60 anos, fui convidado para fazer um filme sobre a vida da alma. Fazendo o meu próprio papel como escultor. Não conhecia o realizador. Um abraço para o Manel Mozes e para o Pedro Efe. Mas, de repente, o realizador diz assim... Olha, nós vamos montar até o motivo que não fazia nenhuma ideia que era fazer cinema passados 30 anos. E ele disse-me, mas vais levar papel? Vais levar papel? Porque quando eu achar que não és tu que estás a fazer a escultura, que é aquilo que eu quero. Eu ponho aqui um estilador de desenhar. E isto vem de encontro àquilo que... Porque é que um homem que não me conhece, me diz, tu levas papel e para acalmares, tu fazes aquilo que quiseres e eu te puxando. E, portanto, o desenho... O desenho serve realmente para... Eu vou achar, eu penso, eu... Não tem outro nome. Eu medito. E depois as coisas saem. Eu sou um grande defensor da mulher. Daí o grande amor que eu tenho... Isso nota-se nas suas pensagens. O grande amor que eu tenho para a minha mãe. A maternidade. Pela família. Pela família. Apareciam coisas, mas sempre a mulher. Com força. A mulher. Parece ao mesmo tempo sensual. O sensual vem depois. Porque eu começo por fazer as mulheres da minha terra. Reparem que a terra acompanha-me sempre. Mulheres mais fortes. As mulheres do campo. As mulheres que iam levar o jantar por hora de almoço. Antigamente era... Levá-nos levar o jantar. A pedreira. Ou tal, não sei. Eram mulheres mais robustas e não. Mas conforme fui crescendo como escultora. Nos desenhos. As mulheres aparecem mais sensuais. Houve um crítico que me perguntou. Por que é que você dá tanto erotismo às suas obras? E eu respondo o que Jorge. Me responde a ele. Se está lá o erotismo. Não é de propósito. Não sou eu. Porque as coisas nascem. E é assim que elas ficam. Porque há vezes em que eu me zango comigo. E ensinaram-me. E a senhora me tornou-me. Por que é que eu brinque? Disse nunca ver que nada foi. Faça aí o seu caixote. E quando se zangar. Com alguma escultura. Ou que o seu mestre não goste. Você não continua a partir as obras. Você guarda as obras. Porque você pode estar a destruir. Uma peça. E aos seus olhos. O seu mestre pode ser lá. Mas aos olhos das outras coisas. Ela pode ser uma grande obra. Pode ser. A nível de desenho. Não há risco nenhum. Que eu faça. Mesmo que não goste. Quem quiser ir ao meu caixote de lixo. E se gostar. Leva-o. E dá tudo de coração. Porque é uma pessoa extraordinária. Eu acho que fui sempre assim. Desde miúdo. Muito, muito. Muito solidário. A arte também passa muito pela sua vida. Agora. Se calhar. Como eu sou extremamente sensível. Eu tinha que ser artista. Não era o cantar. Porque o sonho de cantar é. Foi e é. E ficará comigo. Maior de todos. Mas. Eu penso que a minha sensibilidade. Eu tinha que ser artista. Eu era um grande artista. Eu não podia ter. Não podia ter. Não podia ter. Não podia seguir os objetivos que o meu pai tinha para mim. Porque nenhum deles estava de acordo com o meu coração. Muito obrigado. Muito obrigado, Domingos Oliveira. Um artista. Obrigado. Um ser humano extraordinário. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Por tudo o que nos dá. Muito obrigado. Aqui terminamos mais um programa de Conversas com Arte. Agradeço mais uma vez ao escultor, pintor, cantor, poeta. Domingos Oliveira. Até breve. E o sol é quente, mas a noite espera.